Olá, meu irmão, graças e paz, graças e paz em seu coração amoroso, que a força do nosso Mestre te traga, nesse instante, o refrigério da alma, que nesse instante, nesse curto instante que estamos juntos, você possa não pensar mais nos problemas, ou se eles assim vierem à sua mente, possa simplesmente depositá-lo nos braços de quem pode muito mais do que nós. Meditem em algo, uma imagem que lhes traga prazer, calma, conforto, tranquilidade, pois só assim conseguiremos superar os momentos instáveis que se apresentam em nossas vidas. Hoje trazemos o Evangelho, capítulo 5, falaremos sobre a melancolia. François de Geneve bordou e nos diz assim, Algumas vezes uma certa tristeza se apodera de vossos corações, dos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida tão amarga. Isto ocorre porque o Espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão, e ao ver que não consegue cair no desânimo, o corpo sofre a influência desse abatimento e sente uma espécie de apatia, fazendo com que todos julguem-se infelizes. O desejo de uma vida melhor é próprio de todos nós, de todos os Espíritos e de todos os homens, mas não a procurem ou a procureis na terra, neste momento em que Deus envia seus Espíritos para instruí-los sobre a felicidade que está reservada ao futuro. Esperem com paciência, esperem com paciência os amigos espirituais. Eles vão ajudá-los a romper os laços que os mantêm presos ao corpo físico. Porém, quando chegar o momento certo, lembre-se que todos têm uma missão a cumprir durante a sua passagem pela terra, seja na dedicação à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus lhe confiou. E se no decorrer da prova, quando estiverem desempenhando suas tarefas, sentirem os efeitos das preocupações, dos deveres e dos aborrecimentos pesando sobre os seus ombros, sejam fortes e corajosos para poder suportá-los. Enfrentem as dificuldades com coragem, pois elas serão de curta duração e irão conduzi-los para bem perto dos amigos que já foram, que já desencarnaram e que muitos se alegrarão em recebê-los na pátria do Pai. Eles estenderão seus braços para levá-los a um lugar onde as aflições da terra já não mais existirão. É muito bonita a lição. A lição é a lição quinta do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, o Evangelho de Jesus nos ensina que teremos sempre as consolações, porque não há dor nem sofrimento tão grande que dure uma noite. E que no dia seguinte o sol não venha a nascer e nos aqueceram novamente os corpos, as ideias. Sempre haverá uma certa disposição para suavizar todo o sofrimento de cada irmão, de cada um de nós. Observem que Deus sempre coloca anjos ao nosso lado. Anjos não com asinhas, mas seres amigos que surgem do nada. Pessoas que às vezes a gente bateu os olhos pela primeira vez e que chegam com uma palavra doce, edificante, que faz com que a gente se sinta com mais coragem, com mais disposição. Sim, esses são os conselhos do nosso Pai, que chegam através de unha mão, trazendo a sabedoria, trazendo o amor, trazendo a alegria para nos renovar nessa constante vida de altos e baixos, mas onde com certeza haveremos de encontrar meios de superar os problemas e dias melhores. E para isso, Jesus nos pede que possamos ajudar uns aos outros em suas provas e que jamais, em momento algum, venhamos nos tornar instrumento de tortura para ninguém. Porque você já pensou quantas vezes tem um irmão que se irrita com a felicidade do outro. Isso chama-se inveja, isso chama-se ciúme, isso chama-se preguiça, pois ninguém sabe a luta que é para esse irmão chegar onde chegou, ao cargo que chegou, ao lugar da vida que conquistou. Então, enquanto a gente olha para o lado, tendo inveja, tendo ciúme, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Vamos nos colocar a serviço do Cristo, a serviço do Mestre. E aqueles que não acreditam no Cristo como verdade, como caminho, verdade e vida, como modelo a ser seguido, se tiver em si uma ética, se tiver em si a lei moral para ser cumprida, de acordo com sua educação, com sua cultura, estará no caminho também, porque são muitas as moradas do Senhor. Para isso, precisamos fazer a nossa parte, respeitando a opinião, as diversidades, entendendo que, no fundo, no fundo, todos somos iguais perante a Deus. Esse universo sideral que foi criado para todos, independente da sua forma de pensar. Sigamos assim, em paz, trazendo o lenitivo para o outro, através da música, da coragem, da palavra que anima, do toque, do abraço, da alegria, de um simples sorriso, ou de um gentil gesto. E com certeza estaremos recebendo a ajuda que necessitamos para ultrapassar os limites que nos cercia muitas vezes aqui, na Terra. Um abraço para você, meu irmão. Até mais. Com Jesus em nosso coração. Um abraço para você, meu irmão.